Não adianta, mané Vai fui, vai fui, vai fuder Vai fudeu, é do calor Quando é a parola de M9 Norte, Norte, Fode no calor Pra pronta, pra formar calor Bota com muita amor Norte, Fode no calor Bota com muita amor Ô mulher, tu se prepara Vai fuder, é do calor Hoje, hoje você tá fuda Fuda, 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 fuda Fudeu, vai fuder, vai fuder Vai fuder, é do calor Ô mulher, tô se preparando que vai falar canção Nós te bota com carinho, bota, bota com carinho Bota, bota com muito amor Bota, 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 fica, bota, fica para fora Bota, bota, bota com muito amor Ô mulher, tô se preparando, vai poder no salão Nós te bote no salão Você quer condicionado ou vai no ventilado? Bota, bota com muito amor Não adianta, mané A putaria começou Deixe o magrinho falar Tá pronta pra formar calor Tá pronta pra formar calor Como mulher do ciberpato Porque vai formar calor Porque nós bota com carinho Bota com muito amor É paraíso tropical Se você quer ar-condicionado Ou vai no ventilador Hoje você tá fuda, 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 fuda Fudida, vai fuda, vai fuda Vai fuda e é do calor Manda pra LGM9 Pra te foda e no calor Tá pronta pra formar calor Bota com, bota com muito amor Bota com, bota com muito amor Bota com, bota com muito amor Nós te foda e no calor Bota com muito amor Ô mulher, tu se prepara Vai fuder e é do calor Hoje você tá fuda, 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 fuda Fudida, vai fudida, vai fudida Vai fudida e é do calor Ô mulher, tu se prepara Porque vai formar calor Nós te bota com carinho Bota, bota com carinho Bota, bota com muito amor Bota, bota, bota a pica Bota, 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 ficar Bota, 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 bota Bota, 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 botaer Bota, 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 bota Bota com muito amor Ô mulher, tu se prepara Vai fuder e é do calor Nós te foda e no calor Você quer condicionado Ou vai no ventilador Vota, volta com muita amor